Música De nada adianta performance sem uma segurança. Segurança é o pilar hoje da observabilidade. Então a gente vai bater um papo aqui no Mindesec sobre essa nova tendência no mercado. A Delphia está muito feliz de participar do Mindesec, trazendo um pouquinho de observabilidade para o mundo de cibersegurança e olhando principalmente para os clientes dos nossos clientes, defendendo os dados, sejam por canais digitais de mensageria como WhatsApp ou até mesmo pelos aplicativos mobile. Música A Delphia tem uma representação no mercado brasileiro de uma excelente empresa de curadoria que sabe trazer para o Brasil empresas inovadoras que estão transformando os mercados no mundo todo e trazer essas capacidades para os clientes brasileiros. No monitoramento só, aqui no Risco, nós encontramos um parceiro, um canal que consegue fazer com que a gente alcance os mesmos objetivos que a Delphia. A Delphia tem um propósito que nos atrai muito, que é a curadoria. Nós acreditamos em inspirar confiança e nós acreditamos que a Delphia consegue levar essa mensagem de inspirar confiança por meio da sua curadoria. Música 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 Música